Queria muito trabalhar com cães, a minha vida toda, eu sempre amei cães, sempre amei animais, na verdade. Eu queria fazer algo com eles, trabalhar com eles. E um dia, por acaso, nós encontramos, eu fui na clínica da minha amiga veterinária já, que ela acabou me dizendo assim, vai Angela, quem sabe você se torne uma adestradora. Eu pensei, mas será, já que não sei. Aí eu comecei, sabe, a buscar, só que eu queria algo diferente, eu não queria algo que fosse, como acontece na minha cidade, os adestradores que tem na minha cidade, os métodos que eles usam, eu não me identificava com esse trabalho deles. Mas eu precisava buscar algo que me fizesse eu amar aquele trabalho, que eu amasse ele trabalhar. Um método que me fizesse feliz de estar trabalhando naquele método, de estar ajudando, de estar ajudando as pessoas a entenderem os seus cães. Mas será que funciona tão diferente, né? De ter acostumado com esses adestamentos de robóticos, de cão e tudo bem, etc. Então eu pensei e digo, será? Mas será que dá certo isso? Tá, mas eu fiquei com aquilo, eu adorei o método, sabe? Eu achei muito legal, muito diferente, diferente de tudo que eu conhecia. Me apaixonei, me encantei pelo método. E apliquei nas minhas, nas minhas, na Beck, na Neguinha, na Electra. Na Electra até não, porque a Electra, ela tem, ela não é cadeirante, então ela é um cãozinho difícil, mas trabalhei alguns problemas que ela tem de possessividade. Ela é um cãozinho bem temperamental, sabe? Essa pequenininha aqui. E a outra que tá atrás lá, deixa eu mostrar, é a Neguinha que tá dormindo. E a Beck, eu perdi. Mas, foi muito feliz, muito amada. Gente, deu tudo certo com as minhas. A Beck, que tinha medo de trovões, fogos, a Neguinha também. Nossa, ela, eu trabalhei tudo como o Rafa ensina lá. Elas, nossa, ficavam super tranquilas, super calmas, não eram mais as mesmas. Nossa, os comandos, elas aprenderam, elas se tornaram mais calmas, não fugiam, não. Então, nossa, eu disse, meu Deus, se dá certo com as minhas, resolvi dar o primeiro passo. Comecei a trabalhar. E a partir dela, a Jaque foi me indicando. Eu fiz cartões pra apresentar pro pessoal conhecer meu trabalho, cartões de visita pra eles conhecerem. Fui deixando nas veterinárias, fui conversando com as veterinárias, nas pets. E foi indo o meu trabalho, e eu fui trabalhando mais um, mais outro, mais outro, mais outro, mais outro. E hoje eu não paro mais. De 12 cães, hoje eu tô trabalhando com 16. Não posso mais pegar cães no momento. O pessoal vai ter que entrar na fila de espera. E eu só tenho que agradecer ao Rafa Leixo, por ter me apresentado esse método encantador. Que torna a vida das pessoas muito melhores, e a vida delas em harmonia com seus cães. Eu recebo mensagens de cães que eu já liberei, e eu choro, porque eu amo o que eu faço. E tudo o que a gente faz com amor, não tem como não ser sucesso. Não tem como não dar certo. E deu. Deu muito certo. As pessoas estão apaixonadas pelo método do Rafa. As pessoas se encantam que com carinho, com amor e respeito, a gente consiga tudo com eles. Eu conquisto cães difíceis, que passaram por todos os adestadores na minha cidade. E eles desistiram, e eu consegui sucesso com eles. Consegui evolução com eles. Então, eu venho aqui com muito orgulho gravar esse vídeo pra ti, Rafa. E quero dizer que não existe milagre. Existe dedicação, existe treino, existe paciência. Existe trabalho com amor, com carinho, com respeito. Sem forçar o seu cão, sem forçar o cão de ninguém. E eu já trabalhei mais de 50 cães. Cara, é muitos cães. E tá vindo muitos, e muitos vão ter que aguardar. Porque logo eu vou ter que voltar a trabalhar também. E vou ter que voltar a fazer um dia sim, um dia não. Encaixar com o meu horário de trabalho. Mas, eu quis tu me perguntar qual profissão que você prefere, você vê na minha cara. E aí E aí E aí E aí E aí E aí